E aí, agora eu tenho que ir pra onde? São bonjos e é isso aí, pra lá que eu tenho que ir, só bora, por que? Aqui no passeio, provavelmente, esse vídeo vai ser cortado, então, se essa aqui é a parte 2, parte 3, sei lá, parte 4, não tenho a menor ideia. Mas, já deram muitos cortes. Só espero que eu entrei pro caminho certo. Por que eu não tenho a menor ideia de um jeito? Sim. Era bem boa até parar, né? É, dá uma olhada e pá. Mas eu acho que é pra Cameles. Ah, é um escurrão infinito, velho. O cara também, eu acho que ou deu pra trás ou acelerou muito mais. E aí, eu estou lá. Deixa eu ler o fim. Não é um escurrimento. Não é um escurrimento. Eu estou lá. Bom, vamos lá. Cara, que lugar lindo! Na 446 eu acho que é a rodovia certa Música Cara, que massa se esfrugaram, velho Nossa, muita curva Muito massa mesmo, muito bonito também Só uma paradinha para confirmar se a gente está indo para o lugar certo Voltemos É isso aí, meu Deus Agora eu acho que eu memorizei Mauro Miller, Guatá Não, Jesus, não sei o que lá Esse é o caminho Não, Jesus, não sei o que lá Não, Jesus, não sei o que lá Não, Jesus, não sei o que lá É praticamente no meio do nada, mas no meio do nada é bem bonito, é organizado, é asfalto Melhor que muita estradinha aí De cidade famosa e tal Que não Que não dá conta, tá ligado? Então é... Não, Jesus, não sei o que lá 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 Tô achando estranho porque não tem aquela placa que eu queria que tivesse Não, Jesus, não sei o que lá Não, Jesus, não sei o que lá Ah, é bom o Jardim da Serra, é isso aí Não, Jesus, não sei o que lá Quer parar um pouco? Não, Jesus, não sei o que lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL